Olá pessoal, falando um pouquinho mais sobre ponto de fuga. O ponto de fuga é um recurso muito interessante para criar um dinamismo na leitura de uma imagem. Nós, do mundo ocidental, fazemos a leitura da esquerda para a direita. Quando olhamos para essa escada, o nosso olhar segue no sentido da esquerda para a direita, e todas as linhas convergem para o mesmo ponto do lado direito. Todas essas linhas formam um leque, levando o nosso olhar para o final da foto. Esse é o ponto de fuga. Todas as linhas fogem para esse ponto. Todas vão se encontrar aqui. Nessa outra imagem, o ponto de fuga, ele já está em outro local, tá vendo? Naquela primeira, ele estava aqui no canto direito, e nessa aqui, ele está no centro e acima. Então, as linhas aqui, dessa ponte, essa aqui é uma linha de trem abandonada, elas vão se encontrar aqui. Então, essa linha sai daqui, vem seguindo e termina aqui. Essa outra linha segue aqui e vai até o mesmo ponto, e assim por diante. Todas as linhas, inclusive aqui no horizonte, vão chegando até esse ponto. Então, esse aqui é o ponto de fuga, então, aí mais um exemplo de como se usar esse recurso. Essa outra imagem retrata também um aspecto do ponto de fuga que é bastante interessante, que o ponto de fuga, ele nos possibilita ter uma noção de profundidade. A gente consegue entender que essa janela, que está mais perto do espectador, ela é maior do que essa última janela, porque ela está mais distante. Então, através do ponto de fuga, essas linhas vão se encontrando aqui, tá vendo? Todas as linhas vão se encontrando no mesmo local, você consegue entender essa profundidade. Então, esse é o primeiro plano, que está perto do fotógrafo, e conforme essas linhas vão chegando ao epicentro, você sabe que ali é o ponto mais distante da imagem, tá? Então, aí mais um recurso, isso aí é uma foto de um sanatório, bonito, né? Pessoal, segue aí mais um exemplo. Por exemplo, aqui eu aproveito as linhas do beiral da minha varanda, para criar uma sensação de profundidade, aonde as linhas vão se encontrar aqui nesse ponto. Nesse caso, eu aproveito, opa, esta madeira no enquadramento, usando um dos terços, aquela primeira linha vertical do terço, eu encaixo essa referência, que é bem forte na imagem, né? Voltei para a varanda, para alertar vocês, para observarem uma outra coisa. Quando eu comecei essa aula, eu falei que nós, como ocidentais, nós fazemos a leitura da esquerda para a direita. Porém, o fotógrafo também pode conduzir esse olhar do espectador. Nesse caso da varanda, quando eu coloco o ponto de fuga do lado esquerdo, eu faço com que o espectador, ele inicie a leitura do lado de cá e vá chegar até o ponto de fuga. Então, assim, essas linhas, elas convergem aqui. Então, a leitura, ela acaba sendo da direita para esquerda. Eu faço uma inversão de leitura, que também é um recurso interessante, tá? Então, assim, esses pontos de tensão da imagem, no caso aqui, o ponto de fuga, em outros casos, aqueles vértices da regra dos terços, eles fazem com que você direcione o olhar do espectador. Mesmo em pequenos espaços, né? Aí a gente está vendo uma sala com quatro janelas, né? E mesmo em pequenos espaços, a gente consegue observar o ponto de fuga. Então, aqui nós temos essas linhas que vão se encontrando aqui, nesse ponto da imagem. Então, tem as linhas aqui da parede, tem as linhas das janelas, né? Do chão. Então, mesmo num espaço pequeno, a gente não precisa de um grande salão para conseguir perceber essa ferramenta do ponto de fuga, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma brincadeira para vocês fazerem em casa, bem interessante, aonde vocês vão construir esse ponto de fuga através de pequenos objetos. Vambora! Então, a proposta é vocês pegarem qualquer objeto que vocês tenham em quantidade grande. Pode ser um carrinho, podem ser copos, podem ser bonequinhos, podem ser livros, coisas que tenham mais ou menos o mesmo tamanho. E vocês vão dispor esses objetos em distâncias iguais. Eu vou mostrar para vocês de cima, mas antes, observa aqui. Todos esses objetos, eles estão, na verdade, à mesma distância um do outro e eles estão em uma linha paralela à linha de cá. Porém, esse efeito óptico nos faz pensar que eles estão se encontrando aqui no centro. Mas, na verdade, essas duas linhas correm paralelas. E olha que legal! Esse pião tem exatamente o mesmo tamanho desse pião pequenininho aqui no fundo. Então, essa é a ferramenta que a gente pode usar para mostrar a profundidade. Então, a gente tem essa sensação de profundidade porque as linhas estão se encontrando lá na frente. O objeto que está maior, está próximo ao espectador, ele aponta essa proximidade em comparação ao objeto que está lá no fundo, que tem um menor tamanho. Como se fosse uma linha de árvores, por exemplo, numa estrada. Vou mostrar aqui por cima como é que está disposto. Está vendo? Todos eles estão à mesma distância, numa linha paralela. Vocês podem fazer isso em cima da mesa, podem fazer isso no chão, tá bom? Experimentem brincar com isso. E o mais legal, vocês podem fotografar. Aqui eu vou colocar o ponto de fuga. Opa, deixa eu voltar para o meu suporte aqui. Meu tripé improvisado. Vocês podem colocar o ponto de fuga bem no meio, ou vocês podem inclinar. Lembra que eu mostrei lá na estrada? E colocar o ponto de fuga naquele retângulo central em cima. Ou vocês podem deixar ele mais abaixo. Vocês podem brincar com isso, tá bom? E aí, ter esse recurso. Ó, se eu virar a câmera um pouquinho mais de lado, ele já movimenta o ponto de fuga aqui para a ponta esquerda. Ou para a ponta direita, sem perder a noção de profundidade. Legal? Então, aguardo as fotos de vocês. Agora, preparei para vocês uma seleção de várias imagens das artes, da fotografia, da arquitetura. Aonde a gente encontra o ponto de fuga como recurso. Aproveitem. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Fibonacci. Eu gosto muito desse cara e eu espero que vocês curtam também. E também, vamos explorar um pouquinho o conceito de retângulo áureo, muito usado nas artes e também na fotografia. Então, até a próxima aula. Fiquem em casa e um grande beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti